Vai ser bem difícil gravar esse vídeo porque tá um movimento louco na rua agora. Agora são 6 horas, 6 e 15, o povo tá tudo indo embora. Vai ser foda, viu? Bom pessoal, tudo bem? Esse aqui é o vídeo que eu mostro as minhas últimas 5 leituras e as respectivas notas. Bom pessoal, não tá na ordem, tá bom? Vou só pegar aqui, mostrar, comentar alguma coisa e dar a nota. Ah, antes de mais nada, caso você queira saber como é que eu dou nota nos livros, assista primeiro esse vídeo aqui, que lá eu vou explicar como é que eu valio os meus livros. Bom, eu comecei lendo aqui da editora LPM Pocket e do autor Carlos Frentes. Agora é uma novelinha curtíssima, fiz resenha, o link tá acima, e eu gostei bastante do clima dessa história. Eu achei o ambiente, né, a ambiência muito fantasmagórica. E a minha nota é 8. Eu li também arquivos serial Killers Made em Brasil, da Ilana Cazói, publicado pelo Dark Side Books. Um livro muito bem feito. Falei sobre isso na resenha, tá bom? Assista a resenha, vou deixar o link cá cima. E esse livro aqui não tem como não dar uma nota 10 pra ele. Concluí também, esse aqui, que é uma coetane entre contos, Detetives do Sobrenatural, organizado por Braulio Tavares. Esse aqui não vai ter resenha, porque eu não gostei de todos os contos que tem aqui. Eu acho que não vale a pena fazer resenha. Mas se você tiver alguma dúvida, pode perguntar ao lado, que eu respondo pra você, ok? E a minha nota pra esse livro aqui, deixa eu ver. Nota 6. Nota 6, tá bom? Eu li também HQ Batman e o Cavaleiro das Trevas, que é uma super HQ, um calhamaço, 513 páginas, se eu não me engano. Aqui tem volume 1 e volume 2. Assista a resenha, vou deixar o link cá cima. E esse aqui, a nota é 8. E por fim, eu li aqui do Rubem Fonseca, Histórias de Amor. Lembrando que esse aqui, tá no meu desafio de 12 livros pra 2017. Portanto, já cumpri aí, um 12 avos do desafio. E a minha nota pra esse livro aqui, é nota 9. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo curto, só pra dizer pra vocês o que eu li. Se você liu algum desses autores que eu mostrei, comente ao lado, pra gente poder conversar. Beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço, até mais. Fui! Um abraço, até mais.